Então vamos lá BR415 também conhecida como Avenida Itabuna Ilhéus ou Ilhéus Itabuna depende de para que lado a pessoa vem e vamos no sentido centro de Itabuna normalmente eu gosto de entrar aqui a direita onde entrou o caminhão aí só pega BR aqui não que eu vou ter que passar no centro da cidade mas vamos lá descendo o viador estou Rio Cachoeira, nossa está cheio Rio Cachoeira, está cheio, você é louco Rio Cachoeira está cheio, é toda hora chuva toda hora chuva aqui a gente já está na Avenida Juraci Magalhães vê se vem carro atrás de mim, vem mas está bem longe então vou ver se tem como chegar ali mais perto do Rio Cachoeira aqui você só consegue ver mato nossa Rio Cachoeira, você é louco, está cheio olha como é que está, caramba viu Cachoeira, olha como é que está cheio esse negócio, nossa caramba olha para isso cara nossa até para dar uma paradinha aqui vou dar uma paradinha aqui deixa eu ver se eu consigo ver isso ai de perto rio Cachoeira rio Cachoeira aqui na altura Juraci Magalhães olha Juraci ai para você que morou aqui na cidade e está com saudade morou na cidade e está com saudade quantas vezes você passou por aqui vamos ver se eu consigo atravessar aqui ó pronto difícil olha como é que está cheio isso aqui caramba eu queria que vocês que estão assistindo o vídeo conseguisse ver o que eu estou vendo aqui ó olho nu cara está muito alta essa água e olha aqui hoje só choveu pouco quando chove muito o negócio fica feio vocês com certeza só estão vendo somato infelizmente lá na frente lá do beira rio que consegue ver melhor nossa olha como é que isso aqui está cara caramba nossa a água está vindo aqui próxima é uma pena que vocês não conseguem ver o mesmo que eu poxa vida não dá para dar zoom vamos lá vamos seguir viagem não vou cortar o vídeo não vou deixar o vídeo inteiro vamos passar olha para um lado olha para o outro e vamos atravessar atrás dessa caminhonete atravessamos atrás de uma caminhonete agora atrás de outra ranger e ranger ou é ranger se for na escócia é ranger aqui no brasil como é que se fala é ranger vamos lá vida que segue vai carro passa um dois vai pronto aqui tem um quebra-mola rio cachoeira você é louco tá zica é onda doida que está bom na bahia estamos nas vésperas do do natal natal agora sexta-feira hoje é o que hoje é quinta né hoje é amanhã natal amanhã é natal mary christmas vamos vamos que vamos é nós que heróis nossa eu não lembro se eu já fiz algum vídeo aqui em tabuna pegando desde o começo de uracim magalhães até o final hoje eu vou até o final eu já fiz vários vídeos passando aqui mas sempre eu saio da califórnia ou entro na califórnia é bairro de fatima essas áreas aí o parque verde e esse carro aí vai pra onde se decide é uma voyage cara uma vez eu tava passando aqui velho esse posto de gasolina aqui ó tava passando aqui tem um buraco ali um bueiro maluco passou um rato voado entrou no bueiro ali eu nunca vi um rato correr tanto e olha que não tinha nem gato atrás o titã tá arrumada uma titãzinha azul ali arrumada semáforo ah eu lembro ah não eu lembro que eu passei aqui sim já várias vezes mas não estava gravando esperar o sinal abrir aqui ó na entrada da do bairro de fatima pra sentido california onde ta ainda essas motos entrando aí ele fechou vai liberar aqui o sinal liberou a moto tem um torque muito forte né mesmo uma moto simples os carros fica lá pra trás tem como comparar meu mecânico de confiança é ali ó ta ali ta fechando a loja é nois que heróis vamo que vamo no rolê por Itabuna Bahia Itabuna City vamo falar Itabuna City pra falar bonito né falando bonito aqui tem Yamaha ó a Yamaha de Itabuna é aqui ó a Yamaha de Itabuna é aqui ó vai 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 pronto promotion vá quase que eu não consigo dar passagem nem deu pra olhar pra Yamaha Yamarra Yamarra é vida A minha Yamarra aqui Ali tem um corredorzinho Você é louco, ali não passa nem pop Nem pop passa ali Passamos do atacador de papel Só luz Agora dá pra passar Abriu o sinal Sinal verde Vai, viu Olha o prata O prata com força total ali Pense aí Olha a R6 branca Ixi, tá sem o banco ali Deu ruim naquela R6 R6 não, cara Que R6 É R6N Que R6, nada a ver com R6 Nem é do mesmo fabricante É R6N Você tá maluco Uma é Kawasaki, outra é Yamarra O prata motos Com esse daço Tem um Junior Motos aqui também Aqui tem a vidraçaria Vai, pai Passagem pra esse carro ali A vidraçaria Ribeiro ali Também a Eu não sei se é a mais antiga Mas Ela é conhecidona Aqui a gente dá aquela reduzida Que aqui tem um semáforo Não tem jeito Eu vou entrar à direita Seguir a Amélia Amado Poder ir direto se eu quisesse também Só que tem que passar lá Por cima Na rua das óticas Tal E subir devagarzinho Aqui não Aqui eu já Pego direto Abri o sinal O irmão toca saiu na frente Disparou HB20 vai Já ligou a seta pro outro lado HB20 E aqui a gente sempre para também É de lei Parou ali Para aqui É de lei E aqui é o seguinte Não é bom parar do lado direito Porque eu vou seguir direto Lá direito é só pra quem vai entrar Pegar aqui a Avenida Ilhéus Mas Nunca é bom ficar no meio Porque pode vir caminhão atrás O pessoal mexer no telefone E dar uma porrada Já era Ó a Elite 125 da menina Caramba Tá tremendo pra caramba Essa Elite Isso é louco Parece até moto dois tempos Ó como sai também Eita Caiu no neutro Desculpa aí Desculpa aí Pense na vergonha Isso é louco Aqui tem outro semáforo Tá vermelho também Acabou de ficar vermelho Tá tranquilo A gente espera É aqui A rua do canal É Amélia Amado Mas mais conhecida Como a rua do canal Caramba Quanta fumaça Sai no escapamento Das 150 do cara E essa 150 é antiga Vê como é que tá Aqui atrás de mim Tá tranquilo Essa 150 do cara É antiga Outro semáforo Mas esse aqui Já vai tá aberto Liberou lá Libera aqui A gente já tá acostumado Com o semáforo A gente só não sabe Fazer que nem os caras aí Tem uns caras aqui Que é zica Os caras saem antes do semáforo Abrir Manel Não sei como é que os caras conhecem Semáforo O cara sai Quando ele sai o semáforo abre Os caras já sabem o tempo Você é louco Você é louco velho Esse cara é rato Pense E essa bróis aí E essa bróis aqui 160 Caramba Aquela elite da menina Tava tremendo tudo Você é louco Parece uma brincadeira É moto dois tempos Olha O maluco tá de ML Pense ML 125 Essa moto aí foi produzida Entre 1982 e 1985 Não vai dar pra ver ela de perto Deixa eu ver aqui Olha lá O maluco nem respeitou o sinal verde O sinal vermelho Tá tranquilo Ali tem uma pop Uma pop sem vermelha Caramba Aquela motinha do maluco Que é antigona velho Antigona Abriu o sinal lá Abre esse daqui também Esse C3 vai entrar na Na rodagem da Jeep E a gente segue direto O maluco foi embora Será que tá gravando? Esse carro vai entrar aqui Segura a ideia Não vai na ideia não Deixa eu ver como é que tá aqui Tá piscando Tá gravando É nóis Olha o bróis aí de novo O maluco tá com uma bota ali velho Pô tenho que comprar uma bota dessa Ele tá todo equipado ali Deixa eu ver Não tá faltando a luva Tá com capa Tá com a bota Mas falta luva Mas tá de boa Aí galerinha Um rolezinho por Itabuna Tá vendo? Dessa vez eu peguei Juracim Magalhães inteira De ponta a ponta Se eu não tinha vídeo Mais de 40 vídeos no canal Só em Itabuna Rodando pelos bairros Estão Ai tô gripado Pra quem só grava vídeo Olha a Yes aí Caramba Não é Yes não É a Dafra Que moto é essa? Que moto é essa? Que moto é essa? Não consigo moto é essa não Cara Ixi vai chover cara Começou a pingar água Aqui no meu braço Caramba Passando em frente O Itão A Paraíba Frutas Cê é louco velho Vai tomar chuva Pô eu lavei a moto ontem Olha lá Lavei a moto ontem Caramba A moto tá brilhando Tá limpinha Vou tomar chuva Tem que acelerar Um pouquinho agora E aqui tem um radar De 50 Em frente a esse posto De gasolina Vamos passar de boa Aqui né Radar de 50 E depois tem um de 40 Ali na BR-101 Chegar na BR Eu encerro o vídeo Vamos aqui ó Vixe Eu vou pegar Comecei Começou a chover velho Ainda bem que a minha câmera Pode molhar A câmera pode A câmera pode Que não É a SJcam Pode Não poderia Se fosse GoPro Mas eu vou pegar chuva Essa curvinha Maneira a fazer Aqui de noite Só no farol alto Farol baixo Aqui tu não enxerga nada Essa curvinha Que malandra Pra você cair Passando em frente O Veneza O motel Veneza E caindo na 101 Nossa velho A chuva tá caindo Tá caindo Tá caindo Vou passar na radar de 40 Agora Caraca Vou pegar chuva Ixi Tem que ir na padaria Agora já foi Vou pegar chuva Quero chegar em casa logo Galera Vou encerrar o vídeo por aqui Passei no radar 41 Tem 10% pra mais Pra menos né Então tá tranquilo Galerinha Vou encerrar o vídeo Se gostou Curta Comenta Compartilha Com os amigos Valeu Eita Boa na city Fui Comigo Ou você também